Eu tenho uns troco pra pegar do YouTube Ser cacique num clube, botar um anel de rumbi Mas quero minha banca elevada no sub Não peidar pra Ciclope e ter um dos flow mais rude O que vocês querem ver? SANGUE! Mata Finturão! Mata Jardim Sand, o que vocês querem ver? SANGUE! Aí, o Mac tá doido do Espírito Olha só no 5x4 Porra, achei a capa que protege Puta que parou, moleque, eu vou ter que gastar Se liga na metrata que eu vou ter que te amassar Aí, eu não me iludo, então tenho vontade de mijar Por que seu cabelo eu te apusto Porra, se liga na sessão, cuzu Eu sou doido de Mato Pareca Eu vou avisar, sabe por que? Eu vou te gastar Se liga na metrata que eu vou tomar panché Aí, eu te violeta, quando nos pareta Tô me culpando, cheireta, meu irmão! Estou de mim, não me culpando, ninguém Aí, cê sabe como é Vendo de pinheca, me culpando, tô rogando Tô me culpando, cheireta, meu irmão! O som, que mandou você solta Tá brilhoso, que eu usei esse bichadão Chegue de ignoro, mandou a nação Tá brilhoso, que eu usei esse bichadão Tá brilhoso, que eu usei esse bichadão O bagulho é louco, vai pegar assim na guitarra Não, não, eu vou sobrar mesmo, que você chega a pó Você tentou ser ruim na guitarra, não, não Mas se dá uma ponte de pinha, você volta no narigão Tá brilhoso, que eu usei esse bichadão Só quem vai ficar bem Ei, vai, 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 vai Ai, parceiro, é o meu cabelo, eu vou te explicar Então se liga, se luta, passei lá Porque, meu parceiro, aqui não vou te merecer E pra não dar o dia, por isso, meu bicho é pincrecer Porque, meu parceiro, não, rapazes Deixa de soltar o saco, a batriz Porque, meu, se liga, a rima revimora A xereta que eu tenho, parceiro, que até me sobra Porque, meu parceiro, o que é lindo, que eu não pega E quer que eu cheguei no cristalho, que tu não me pega Porque, meu parceiro, o cristalho que é coerente Ficou preso no seu dente, e ninguém já segue Se liga, meu parceiro, eu chego aqui no improvisado Eu chego improvisado, vivo longe pra caralho Representando o giro e o hip-hop é o meu trabalho Porque, parceiro, se liga, fica eu infeliz Eu vou te explicar que o hip-hop é uma matriz Porque, parceiro, aqui tu tá erudido Eu vim de longe, olhei tua cara, que eu já tô arrependido Aí, parceiro, se liga aqui na brisa Ficou pra um chope, um bagulho e uma camisa Porque, se liga, eu te explicar o desempenho Porque, se liga, eu gosto do que eu não tome Porque, se liga, todo mundo tem um gol Porque, se liga, o cristalho é surreal Porque, parceiro, se liga aqui no hip-hop é meu hobby Igual todo do Harry Potter Porque, parceiro, se liga, fica eu paralho Não dá a nada, o hip-hop é meu trabalho Porque, parceiro, se liga aqui nos procedentes Quase o gás, eu falo pra você Porque, parceiro, se liga aqui no santaô Portão de ouro, o meu rap que tem valor Porque, se liga, isso aqui não vale nada Eu chego no cristalho de bata na improvisada Porque, parceiro, eu te marco na improvisada Tua cara tá toda barretada Porque, parceiro, se liga aqui nesse caô Hoje, se liga, essa porra tem muito valor Porque, se liga, agora aqui no improvisado E, porra, se liga, o GPT no jogo Eu correi na vacilada Quase até que eu ganho Porque, parceiro, eu chego aqui no improvisado Se liga só Aqui, tu tá de viagem Essa é a tua bota, parceiro É o sapato de jardinagem O Jardim Já morreu Já morreu Eu sou Jardim Eu sou Jardim Eu sou Jardim Eu sou o patim É Roda esse pãe, esse cabrinho E não tem ninguém na parte não Tinha ninguém te matou que não só cabeça Tinha ninguém te iluda E pega o rosto preto e luta Assim, eu acho que a gente não tinha cabelita É Eu sou o patim Eu chego no vazio É melhor Não tem pior Aí Olha só Eu sou o cabelo do Zotão Só apertava toda foto Por isso que eu sou cabelo Então Tinha a piratação E só a pessoa que tava aposentada E eu acho que não Aí Você não mudou nada Tudo não mudou 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 Olha só Como é que pode Você não tem tanto Você vai Eu não tem nada Aí Pessoal te enganar E não tem nada E não tem nada E não tem nada E não tem nada E eu contando E eu vou te falar Como é que você se sente Depois que eu vou te deixar Caralho Vai indo para a batalha Que você fala Rapaziada Não acho Como é que você se abre Eu não entendo nada Eu não entendo nada Agora eu não entendo nada Não entendo nada Não entendo nada Obrigado. Para ele que eu sou da Júlia do Cristóvão, é o MC Planar. Para que afirmar, é o MC Planar. É o MC Planar.